Começou na manhã desta quinta-feira, 29, o velório do corpo do candidato à prefeitura de Itumbiara José Gomes da Rocha, PTB, de 58 anos, conhecido como Zé Gomes, que foi morto durante um atentado em uma carreata em Itumbiara, no sul goiano. A cerimônia acontece no Teatro Municipal Maria Pires Perilo. O ataque ainda provocou a morte de um PM e deixou dois feridos, entre eles o vice-governador de Goiás, José L. Toll, PSDB. O atentado aconteceu durante uma carreta na quarta-feira, 28. O atirador, que atingiu quatro pessoas, foi morto por seguranças. Segundo a assessoria de imprensa do governo de Goiás, o criminoso parou na frente do veículo onde José L. Tom e José Gomes estavam e efetuou vários disparos. Além do atirador e de Zé Gomes, morreu no ataque o cabo da PM Vanilson João Pereira, de 36 anos, que fazia a segurança do vice-governador. O corpo dele também deve ser enterrado em Itumbiara. Estado de Saúde do Vice-Governador Os dois feridos no atentado foram transferidos para o Hospital de Urguências Governador Otávio Laje de Siqueira, Hugo, em Goiânia. A unidade de saúde informou nesta manhã que José L. Tom e o advogado da Prefeitura de Itumbiara, Célio Rezende, de 62 anos, estão na unidade de terapia intensiva, UTI. Segundo o hospital, o quadro deles é regular. Eles passaram por exames e estão conscientes. José L. Tom, que também é secretário de Segurança Pública do Estado, está como governador em exercício, já que o governador Marconi Perillo, PSDB, viajou no último dia 19 deste mês para uma missão comercial nos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto